Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E galerinha, eu vou mandar aqui 3 salves pra galera que mais tá deixando o like aqui nos vídeos Então, meu, arrebenta o botão de gostei agora, se inscreve no canal se você não for inscrito E ativa o sininho e se inscreve lá no YouTube Gaming, beleza? Bom, eu queria mandar um salve aqui pro Gleiton Henrique, ele curtiu bastante aí skin Tamo junto, Gleiton, é nóis O próximo aqui é o HD dos games, um cacá, é nóis também, tamo juntão, cara E o próximo aqui é o Igor D, é nóis, tamo junto, um salve aí Eu vou colocar vocês na plaquinha depois, beleza? É que eu tive que gravar o começo do vídeo aqui, porque o vídeo vai ser basicamente aqui hoje, demorou, galera? Então é isso aí, eu espero que vocês curtam o vídeo E se quiser receber um salve, deixem o like aí no vídeo, beleza? E mandem pros seus amigos também, demorou? Então é isso aí, é nóis, valeu! Ai, tô chegando aqui na casa já, eu espero que dê certo essa ideia da Kurama, sério Eu espero que meu avô, sei lá, aceite meio que tentar fazer isso, né? Porque querendo ou não é uma ideia muito boa pra gente derrotar esse inimigo, se ele é tão poderoso E eu acho que a gente vai ficar muito forte, mas muito forte mesmo Ai, ai, será que ele tá por aqui? Vovô? Oi! O que você tava fazendo ali pulando a janela? Ah, nada! É que essa janela tá assim já, entende? Você acabou de quebrar a minha janela? Eu nunca fiz isso! Não, né? Nunca fez isso, né? Por acaso o senhor Sasco Tinha tinha um hobby de quebrar a janela pela vila, né? Eu? Jamais! Tá, tudo bem, você viu meu pai por aí? Seu pai... Não, não vi! O senhor tá irritado com ele? Não vi! Ele me contou o que aconteceu, que vocês meio que tiveram uma pequena discussão, né? Uhum! Vovô, tenta não ficar tão irritado com ele, ele acabou de voltar, sabe? Não precisa ficar tão irritado assim com ele Ah, mas ele fez besteira, né? É, tudo bem, mas não precisa ficar tão irritado, sabe? É... Pode ser que o Momoshiki realmente nos ajude nessa... Contra esse novo cara aí que tá vindo, sabe? Ah, mas assim não devia confiar tanto nas pessoas É, eu também acho, mas... Sei lá, se ele confia, a gente tem que confiar também Porque ele é meu pai, ele é, sei lá, muito seu amigo, sabe? Então a gente tem que confiar nele também, sabe? Tá, eu... Mas e se eu falar pra você que eu tenho uma boa notícia? Que notícia? Bom, vem aqui Tá preparado? Bom, depende, é bomba? Não, não, é uma coisa boa Talvez a Kurama tenha uma ideia nova pra mim e pra você A Kurama? Ela não sabe de nada? Ah, o que você tá falando? Ah, oi Kurama Ouve ele, fica quieto Tá bom, meu Deus Bom, é, você tá vendo que ela tá bem... Sei lá, flor da pedra, né? Alvoroçada, é... Então, ela me deu uma seguinte ideia agora há pouco Bom... Que ideia? Já que a gente tá nesse modo, eu tô no meu modo, você tá no seu modo E se a gente meio que combinasse os nossos poderes? Você tá falando... De que tipo de poder você tá querendo dizer? Bom... A Kurama falou Se a gente juntar O meu chakra Da... Do Universal O seu chakra do Universal O chakra dela E o chakra do seu Suzano Talvez a gente consiga fazer um poder que ninguém nunca viu antes, por favor Você tem razão O que você acha disso? E não, vou juntar só um Suzano Vou juntar os dois Suzanos que eu tenho Ah, o do Hagoromi o seu, né? É E talvez assim, vovô A gente consiga realmente derrotar esse cara novo aí Porque, pelo que eu tô vendo Ele é bem forte, né? Derrotar, talvez não Porque eu vi a força dele Mas... Teremos uma pequena chance Então, você tá preparado? Tô Tá, a gente vai ter que ir lá pra aquele lugar, sabe? Das bijus Porque é lá que a gente vai ter que fazer isso Ok, então Vamos lá? Vamos lá, então Ai, eu espero que isso dê certo de verdade Mas... Pra gente combinar os dois chakras Tem que fazer algum juts? Alguma coisa? Ou... O que a gente tem que fazer, será? Eu... Eu tenho uma ideia muito melhor Vamos lá Certeza? Tenho Tá, então vamos, né? Eu só não gosto da ideia de deixar a vila sozinha por um momento Sei lá Me dar um... Um pé atrás, sabe? De deixar a vila sozinha Mas tudo bem Relaxa Teu pai tá aqui Ele cuida É, mas meu pai tá aqui E se alguém mais forte que meu pai vinha atacar a vila? Momoxique também tá aqui Ai, eu odeio ouvir isso Eu odeio ouvir isso De verdade Ai, mas tudo bem Vamos lá, então Vovô Ai, chegamos Mas... Tem uma coisa que tá me incomodando O quê? Essas pessoas que viajam pelo mundo E sei lá Não tiram as coisas que elas deixam por aí, né? Aham 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 O quê? É, sabe, ó Olha aqui Ah, bem que você gostava da carne que eu fazia antigamente, né? É, claro que não E por que você tá com a armadura do Suzano? Ah, eu? É Ah, é minha ideia Você quer saber da minha ideia? O quê que você tá pensando em fazer? Bom Em vez de a gente fazer uma criatura Que tal a gente virar o poder dessa criatura, hein? Você acha que a gente ficaria mais forte? Bom Eu fico bem mais forte com essa armadura do Suzano Será que fica mesmo? Sim Agora imagina O poder da armadura Dos meus dois Suzanos com a Kurama sua E com os olhos universais Só que você sabe que eu não tenho a coisa, né? O Suzano, né? Na verdade eu tenho sim Eu posso te transportar Na verdade eu tenho Eu que não uso Você lembra do meu Suzano laranja? Sim Eu sou muito... Ai, meu Deus Às vezes eu fico com raiva de mim mesmo Eu tenho algumas coisas e não utilizo, né? Ai, meu Deus Então a gente vai dividir os poderes, ok? Tá bom, então vamos lá, pra dentro? Vamos Ai, meu Deus do céu Esse lugar me lembra Me dá algumas lembranças, sabia, vovô? É, você tem razão Olha, tá igualzinho Meu Deus do céu Aqui eu já lutei com muita coisa, né, vovô? Você lembra? Com o meu lado do mal Com o Saruto Reverso Já aconteceu tanta coisa nesse lugar Eu lembro Ai, ai, então vamos lá, vai Ai, mas vamos lá, vovô Você tem alguma ideia de como a gente pode fazer isso? Ah, 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 então Primeiramente você vai ter que É, ativar o seu chakra da Kurama Ativa O meu chakra da Kurama? Não chakra da Kurama Você tem que pegar o chakra da Kurama, entendeu? Colocar único Em suas mãos, entende? Ah, não precisa nem me pedir mais Hum, desculpa Kurama se você ficou irritadinha Ah, fica quieto Sasuke Uchiha Eu sei que você gosta muito de Uchiha Somente Madara Uchiha, não é? Ele é um pai que não gostava Mas eu, mas eu, sabe o que eu gostei? Por causa que seu sentimento ficou mais forte E seu chakra ficou mais forte também Ok Bom E agora? E agora que você tá com o chakra dela Eu vou ativar isso aqui Suzano Suzano, meu Deus, o roxo Suzano E também o do Hagoromo O do Hagoromo é muito maior Só que cada um deles tem suas propriedades, né? Lógico O que o seu normal faz mesmo? Você É bom Ele tem um arco e flecha de amateratos Ah, verdade E o do Hagoromo é do Hagoromo, né? Meu Deus do céu É, isso mesmo Ele só não ativou as espadas dele agora Porque, ah, não precisa disso E você consegue usar os dois assim Tipo, tranquilamente, vovô Sem usar quase nada de chakra? Uhum Se aconteceu algum dia Uma guerra total mesmo Onde, se tiver perdição Eu posso usar vários desses E mais os meteoros Eu fiquei sabendo que na quarta guerra ninja Alguém se matava pra usar o Suzano, né? É, mas agora não Hum Fiquei sabendo que até o Suzano do Kakashi Foi mais útil Ai, calma, calma, vovô Calma, eu tô brincando Meu Deus, calma Ó, ó Olha Calma, calma, calma Calma, meu Deus Quanto, meu Deus do céu Tá Mas, menos agora o poder vai ser maior agora Ai, meu Deus Eu acho que você exagerou um pouco Mas tudo bem Toca em mim agora Tocar em você? Na verdade, deixa que eu toco em você Meu Deus do céu Tudo bem, então Eu preciso Eu tenho que transportar o poder do manto Da minha armadura pra você Eu tenho que transportar o poder da Cube E você agora, vovô É Tá preparado? Vamos Vamos lá Três Dois Um e Ah, vovô A gente A gente conseguiu Eu sinto o poder da Kurama Ela está em mim Oi, Kurama Faz que eu use com sabedoria Que tal usar um Rinnegan em você, hein? Você sabe que eu não sou o Tomal Eu sei Eu tô brincando, Kurama E eu também sinto a proteção do Suzano Eu nunca consegui usar tão forte o meu Suzano a esse ponto E a força do Suzano Eu não vou A defesa do Suzano com a força da Kurama O quê? Você percebeu que tem tipo umas estrelinhas na nossa armadura? Pera, pera Isso É É o poder do olho universal Eu acho que sim E será que agora a gente está realmente mais forte também? Tipo De força? Talvez sim Ah Sasuke e Saruto O quê? Vocês têm que descobrir uma nova habilidade Uma habilidade nova? Bom Se vocês concentrarem Todo o seu poder Vocês vão ver a sua força aumentando A sua velocidade aumentando Tudo aumentando Isso é bom Ah Quer dizer que se a gente concentrar todo o nosso poder A gente consegue ficar muito mais forte, vovô? Bom Vamos lá Tudo bem, vamos lá Vê se isso é forte, vovô? A gente A gente está... A gente está mais forte? Eu estou maior, parece É Olha o tamanho da minha mão, anjo O que está acontecendo comigo? Meu Deus Vê se isso é forte, vovô? Bom Eu não sinto muito Vê se isso é forte Bom, eu também não sinto que o caso do Suzano Então Vô, vovô Eu acho que agora a gente está atingindo o nível máximo que a gente pode atingir junto, vovô Agora a gente só precisa... Vai, é o seguinte Vai Você... Certeza disso? Entra Foi forte? Demais Então quer dizer que metade da armadura a gente já consegue sentir É por causa de que, bom Esse poder é imenso Olha só, a gente não sente tanto por causa que a gente está com a armadura Mas se a gente tirar, a gente vai começar a sentir Então, na luta contra esse cara novo, a gente vai ter que usar totalmente essa armadura E agora, vovô, que a gente tem essa nova habilidade A gente só precisa achar mais dois itens pra gente conseguir liberar aquele poder que a gente realmente quer Tem um teste que a gente pode fazer pra gente ver a armadura, se ela é forte mesmo O que? Ah, mas... Outra hora a gente faz esse teste, ok? Melhor Certeza? Uhum Tá bom, então vamos voltar ao normal E a gente tem que voltar pra vila, vamos lá Ok